Fala, pessoal! Chega mais! Tempo agradável aqui no estádio Presidente Juan Domingo Peron. É o cilindro de Avejaneda. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É o mata-mata chegando. Cada jogo é uma decisão. É Racing contra o São Paulo. O mata-mata tá no início, mas é claro que todos os times já têm aquele sonho de chegar longe na competição. Uma eliminação precoce é sempre complicada pra qualquer clube. Na tela, a escalação do Racing pra você! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar a transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Confiram a escalação do Tricolor. O São Paulo tá pronto pro jogo. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. A pita-arbitragem começa o jogo! Romero. Romero. Antecipou muito bem e fez o corte. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Jontan Gomes. Lucas Moura. Olha o ataque. Pode vir perigo. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Segue com a bola no ataque. Segue com a bola no ataque. Jontan Gomes. Moreno. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Jontan Gomes. Jonathan Caleri. Toma a bola no campo de defesa. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Rebote. A bola tá viva. Impedimento marcado, mas olha, por muito pouco apertado. Tá? Tá bom? Mão? Pictures. Ah! Jonathan Gomes Em profundidade nas costas da zaga Boa interceptação, leu bem o lance Tem opção de passe Bem, bem na zaga para cortar o cruzamento Bola fácil, nas mãos do goleiro Sai a jogada, sai o Batac Ótimo, desarme, interrompe o Batac Lucas com ela Toca no Lucas Lucas No travessão, tá em jogo ainda Tira do jeito que dá Passa errado, deu de presente Vilani, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória Achando que essa bola fosse entrar Mas ele tirou demais E acabou acertando a trave Falta, daqui pareceu o lance para cartão Quero ver a opinião do árbitro Sobe o cartão amarelo Foi bem arbitragem, era para cartão sim Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo Mas perde a posse A construção parecia boa Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar Daí o apito final para passar a régua no primeiro tempo Intervalo de jogo Apito ao árbitro, vamos para o segundo tempo Bora pro jogo O árbitro apita, falta Pesada Será que vem cartão? Presente aí Colômbia Não por shot Não por si Não por si Sexta A bola gira pelo gramado de pé em pé e eles tocam com paciência. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Em combate ele protege. Ganha campo, tem gente pro passe. Passou mal, a defesa retoma. Jonathan Caleri. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vai pro gol! Gol! Pra tirar o zero do Pacar, temos o primeiro gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete pra marcar um belo gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Boa chance pro gol. Pega o goleiro. Boa defesa. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Dá o passe direto na marcação. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Avança, conduz. Uma boa. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Moreno. Jonathan Gomes com ela. Passe interceptado. Vale a pressão. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. Daí a repetição pra você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Eles avançam no campo inimigo. Jonathan Gomes. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Bateu. Mergulha o goleiro pra fazer a defesa. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Escanteio curto. Escanteio curto. A bola fica por ali. Tenta dali. Fecha bem pra bloquear. Não passa. Não passa. Ele corta. Vai carregando no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Ótima enfiada de bola. Quero ver. Pega o goleiro. Manda o perigo pra longe. Erra o passe. Erra o passe. Que burro. Dá zero pra ele. Defendeu o goleiro. Evita o doblete. Caio. O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não. Bateu. Bola viaja pra área. A bola não passa por ele. E marcou. E é pênalti. Penalidade máxima. Vai pra bola. É pra matar o jogo. Gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Gol. Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. E acabou. Gol. Eles conquistam a classificação no mata-mata. Pra fazer valer a força em casa. O time sobrou hoje. Venceu com folga, Vilani. Com certeza o grupo vai cheio de confiança. Pra encarar o próximo desafio desse mata-mata. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Ele foi importante pra vitória do time com aquele gol de pênalti. Vilani teve participação decisiva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.